Eu vou dizer uma coisa pra ti aqui e pra quem depois vai estar escutando essa nossa entrevista. Coisa muito simples, Fábio. A partir de 2023, está decretado o fim dos aparelhos de velocidade fixa. Split high wall de velocidade fixa. Terminou. Vamos entender as coisas com relação. Nenhum fabricante vai querer mais fabricar. Vai ficar caro. Não tem jeito. Terminou. O Inmetro fez uma reclassificação e nesse formato, a única forma de você ter um celular vai ser com um compressor inverto. Acabou. Não tem outra saída. Pra fazer um produto compressor fixo pra atingir o celular, ele vai ser tão caro quanto o inverto. Não vale a pena. É simples.